A Polícia da República veio hoje ao público anunciar a detenção de nove funcionários do estabelecimento penitenciário da província do Apoto envolvidos na fuga de um dos reclusos acusados da morte do procurador Marcelino Villancullos, assassinado em abril passado no município de Matala. Trata-se de membros da direção e da guarda penitenciário, segundo o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Confirmo-se a detenção deles todos. A polícia, neste momento, não posso. Sei que estão detidos o diretor, o adjunto-diretor e o pelotão que esteve em serviço naquele local. A detenção confirmada pela Procuradoria da província do Apoto decorreu do facto de a investigação ter concluído haver fortes indícios e suspeitas da prática dos crimes de compartilhação do encarregado da guarda do preso, previsto e punido pelo artigo 423 do Código Penal e do crime de corrupção passiva para o ato ou omissão ilícita, previsto e punido pelo artigo 502 do Código Penal. A polícia fez a sua parte. Logo após o assassinato do Procurador de Lancus, a polícia aceitou com as buscas, ativou todas as suas áreas operativas, estiveram no terreno, detivemos o indivíduo, o indivíduo junto às provas foi encaminhado à Procuradoria para os passos subsequentes. Daí em diante a polícia já não tem informação o que aconteceu na cadeia e se cabe à Procuradoria e à própria cadeia explicar o que terá acontecido naquele dia da fuga. Ainda no combate ao crime organizado, a polícia deteve mais dois indivíduos da quadrilha que assassinou recentemente o empresário português Joaquim Cavaco Malagueira. Neste caso já está esclarecido 100%. Os autores foram detidos, neste momento será legalizada a situação daqueles indivíduos que cometeram o crime contra o empresário português. É um crime esclarecido, está fora de hipótese de ignorar. Temos pessoas que cometeram com motivações e já está esclarecido. Com a aproximação da quadra festiva, a PRM está a reforçar medidas de segurança em todo o país.